O sol nasceu A noite se pôr Mais uma vez estou aqui Sem o teu amor Mais uma vez estou aqui Sem o teu calor Olho nossa cama Só vejo o seu cobertor Olho pras paredes A sua foto que você deixou Olho Nossa cama Só vejo O seu cobertor Olho Olho O seu cobertor O seu cobertor O seu cobertor Só vejo O seu cobertor Olho Pras paredes O seu cobertor O seu cobertor O seu cobertor Será se não vai Esperando Esperando você chegar Será se não vai E não vai E não vai E não vai Enquanto isso Enquanto isso Eu tô aqui Afagando as mágoas Na mesa do mar Esperando Será se não vai E não vai E não vai E não vai E não vai Enquanto isso Eu tô aqui Esperando Você chegar Bonde do vaqueiro Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É vaquejada de luxo Era fim de tarde O vento soprava E eu entrei num bar E já andei de cara Com uma pessoa Que dá gosto olhar Parei num amê A chavei sorrindo E ela me atendeu E nos apresentamos Muito simplesmente Não tomamos nada Mais que um aguardente Algo meio mágico Mexeu com a gente E o amor nasceu E eu E eu Me senti o homem Mais feliz do mundo Não queria mais Perdê-la nem um segundo Ao saber que encontrei Quem eu sempre quis Jurei Jurei Superar limites Pra mantê-la minha Amar lá durante a vida todinha Ser feliz pra sempre Fazê-la feliz Passados uns dias Eu apaixonado Pronto pra casar Quando Quando ela me disse Que tinha um segredo Para me contar Disse que me amava E se me perdesse Estaria perdida E foi pela sorte Jogada na lama Não tinha mais Como fugir desse drama Vivia na noite Fazia programa Pra ganhar a vida E eu Já não era O homem mais feliz Do mundo Porque via tudo mudar No segundo Ao saber que eu amava Uma meretriz Parei Sem saber se ela Deveria ser minha Se a perdoaria Pra vida todinha Ou se eu Sem ela seria feliz Bonde do vaqueiro É vaqueijada de luxo Um garçom Apaga essa luz Que eu quero ficar Sozinho Um garçom Me deixe comigo Que a mágoa que eu tenho É minha Garçom Quantos estão pelas mesas Bebendo tristeza Querendo ocultar O que se afoga no copo Renace na alma Desconta no olhar Garçom Garçom Se o telefone bater E se for pra mim Garçom Repita pra ele Que eu sou mais feliz Assim Você sabe bem Você sabe bem Que é mentira Mentira noturna De bar Bar Tristonho sindicato De sócios Da mesma dor Bar Que é um refúgio barato Dos Fracassados do amor Garçom Se o telefone bater E se for pra mim Garçom Repita pra ele Eu sou mais feliz Eu sou mais feliz Você sabe bem Que é mentira 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 noturna De bar Bar Tristonho sindicato De sócios Da mesma dor Bar Que é um refúgio barato Dos Fracassados do amor Bonde do vaqueiro É vaqueiro Jada de no chão Bata Se quer me bater Será pra mim um prazer Ajoelhar Ajoelhar-me no chão Pedindo perdão De um mal que não fiz De você Só quero isto Que você saiba que existo Que você saiba que existo Que o mal se vem de você Me para feliz Xing 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 Maldrante Eu sou sua Pode jogar-me na rua E coitadinho daquele Que se intrometer Eu pobre zero repito Você é meu infinito Você é meu infinito Ajoel que eu vai cantarei Parabéns Pra você Xing Xing Maldrante Maldrante Eu sou sua Maldrante Maldrante Pode jogar-me na rua E coitadinho daquele Que se intrometer Para você Eu pobre zero repito Você é meu infinito Ajoel que eu vai cantarei Parabéns Pra você Bonde do vaqueiro Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É vaquejada de luxo Noite clara, lua cheia Pelo céu brinca e flutua Eu na minha solidão Assistindo aqui da rua Quem teve amor tem saudade Quem não teve não conhece Manda um coração no peito Grita e diz que não esquece Em um bar faço parada Pra molhar essa tristeza Que parece E parece ver seus olhos Na espuma da cerveja Agora Agora virei o jogo Me livrei dessa bandida Que eu um dia Até pensei Se o amor Da minha vida Me envolvia com seu corpo Me envolvia com seu corpo Me rendia aos seus caprichos E em mais nada Pensava A cada dia Mais preso Ainda mais eu gostar Ainda mais eu gostar Eu queria tomar Eu queria tomar mais Mas o garçom me falou Meu amigo não desisto Vá procurar seu amor Eu ouvi os seus conselhos Eu ouvi os seus conselhos Fecha a conta companheiro Ou eu acabo com isso Ou acabo o meu dinheiro Tentei lhe mandar mensagem Mas ela me bloqueou Fui então na causa dela E a esperança acabou Já não estava sozinha Tinha alguém no meu lugar Com a cabeça enxada Voltei chorando pro bar Seu garçom voltei Não adiantou Procura amor E não encontrar Deixa eu chorar Deixa eu chorar Homem também chora Eu só vou embora Quando vai fechar Deixa eu chorar O homem também chora Eu só vou embora Quando o bar fechar Quando eu te conheci, com amor desiludida Fiz tudo e consegui, da vida a tua vida Dois meses de aventura, o nosso amor viveu Dois meses de ternura, beijei os lábios teus Porém eu já sabia, que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz é de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É tão grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Porém eu já sabia, que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz é de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra Se queres que eu sofra É tão grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que eu sofra Vê que não estou chorando Boneca cobiçada Boneca cobiçada Boneca cobiçada Nas noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra Boneca cobiçada É tão grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Quando eu era menino Tanta ilusão Tantos sonhos lindos Em meu coração Aí uma cigana Leu a minha mão Viu em meu caminho Tanta solidão Viu uma mulher Viu minha paixão Viu uma caneta Um caderno e um violão Viu muita bebida Muita perdição Me viu embriagado E caindo no chão Que cigana Eu sou aquele menino Antes tudo era emoção Hoje tô sofrendo Tô chorando Eu me sinto tão sozinho No meio da multidão Que cigana Que traçou o meu destino Hoje tudo aqui é traição Linda Linda Já não sei mais o que faço Eu perdi o meu espaço Me sinto perder o chão Quando eu era menino Tanta ilusão Tantos sonhos lindos Em meu coração Aí uma cigana Leu a minha mão Viu em meu caminho Tanta solidão Viu uma mulher Viu minha paixão Viu uma caneta Um caderno e um violão Viu muita bebida Muita perdição Me viu embriagado E caindo no chão Cigana Por favor Volte correndo Volte Venha ler a minha mão Preciso saber Quanto tempo ainda Vou sofrer por essa vida Num mundo de solidão Cigana Eu também ando bastante Não encontrei A minha paixão Por isso que eu canto Bebo e choro Cigana Eu te imploro Venha ler a minha mão Cigana Por favor Volte correndo Volte Venha ler a minha mão Preciso saber Preciso saber Quanto tempo ainda Vou sofrer por essa vida Num mundo de solidão Cigana Eu também ando bastante Não encontrei A minha paixão Por isso que eu canto Bebo e choro Cigana Eu te imploro Venha ler a minha mão Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Curte, som, praia e o mar Só me faz lembrar Dos nossos beijos Entre os lençóis Saudade da Carol Se eu vou pro bar Se eu bebo o Skol Me faz lembrar a Carol A lua e o mar O pôr do sol Saudade da Carol Oh, Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Oh, Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Dos nossos beijos Dos nossos beijos Entre os lençóis Saudade da Carol Se eu vou pro bar Se eu bebo o Skol Me faz lembrar a Carol A lua e o mar O pôr do sol Saudade da Carol Oh, Carol Oh, Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Oh, Carol Oh, Carol Oh, Carol Não deixa o nosso amor Se acabar Volta pros meus braços Eu nasci pra te amar Bom tipo vaqueiro É vaqueijado de luxo É vaqueijado de luxo Coração Eu caí Eu caí na tentação Calma, calma, calma Calma, calma Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Cê sabe como é Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Meu amor me fala Pra que essa mala Em cima do sofá Você arrumada Toda perfumada Cê vai viajar Onde você pensa que vai Do meu coração se não sai Perdão Não vire as costas pra mim Eu conto Tintim por Tintim Calma, calma, calma Calma, calma Que eu vou te explicar Calma, calma Que não tem explicação Ela trabalhou comigo Na mesma sessão A carne é fraca E eu caí na tentação Calma, calma, calma Cê sabe como é Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Cê sabe como é Cê sabe como é Cê sabe como é Cê sabe como é Calma, calma, calma Que eu vou te explicar Calma, calma Que não tem explicação Calma, calma, calma Ela trabalhou comigo Ela trabalhou comigo Na mesma sessão A carne é fraca E eu caí na tentação Calma, calma, calma Cê sabe como é Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Cê sabe como é Cê sabe como é Esse negócio de homem junto com mulher Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Parece que eu estou pirando A razão vive sorrindo Minha emoção chorando Do nada o coração dispara A boca toma um susto Ao ver os olhos falando Na minha mente você aparece e some Na tela do meu celular só aparece o seu nome Se isso não é amor O amor mudou de nome Me pego namorando sua foto No papel parede do meu celular O vento de pirraça traz teu cheiro E a saudade só faz aumentar Minha cabeça tá tocando uma canção Que fala de nós dois e a letra tem tudo a ver Meu lado A pede pra eu te amar Meu lado B pede pra eu te esquecer Do nada o coração dispara Do nada o coração dispara A boca toma um susto Ao ver os olhos falando Do nada o coração dispara E o nosso coração dispara Do nada o coração dispara No papel parede do meu celular O vento de pirraça traz teu cheiro E a saudade só faz aumentar Minha cabeça tá tocando uma canção Que fala de nós dois e a letra tem tudo a ver Meu lado A pede pra eu te amar Meu lado B pede pra eu te esquecer Meu lado B pede pra eu te amar